É nesse ritmo, nesse clima maravilhoso, sabadão de economia, sabadão da alegria, estamos juntos na melhor programação da sua televisão aqui na TV Norte Amazonas. Quero mandar aqui um abraço ao Bruno Giovanni da Colônia Antônio Aleixo. Obrigado, viu, Bruno, pela audiência, pela companhia, todo sabadão aqui no programa Aqui Tem. Faça que nem o Bruno, envia agora mesmo a sua participação. Nosso número do WhatsApp está na tela para você aparecer no programa de vendas da TV Norte Amazonas, no programa Aqui Tem. Mais ofertas e promoções? Vamos juntos na sua tela. Vamos economizar e compre nesse sabadão. Confira! Sábado de dicas! Agora a dica é para o seu carro, viu? Eu estou aqui no Novo Horizonte Auto Center, está precisando fazer aquela revisão do seu carro, a troca de óleo, então dá uma passadinha aqui com a gente. Troca de óleo, correias, velas e cabos, limpeza de bico, revisão preventiva, suspensão, freios, embreagem, baterias. Entre em contato com a gente através do nosso número do WhatsApp, que é o 99286-7752 e o nosso QR Code, esse QR Code que está na tela, que é o Instagram aqui do Novo Horizonte Auto Center. Para você seguir, compartilhar, comentar e conhecer muito mais esta empresa. Quer trocar o seu óleo aí do seu carro? Então aproveita as grandes ofertas e promoções. Agora vem comigo! Hoje o atendimento é comigo, eu sou o vendedor dessa loja para você, é claro, fazer aquele serviço que você está precisando para o seu carro. Parcelamos em três vezes nos cartões, tem a facilidade no pagamento? É claro que tem! Aí você diz o endereço, Emerson, fica aqui no coração, entre o Parque 10 e Parque das Laranjeiras, Avenida Tancredo Neves, Auto Center, viu? É aquele serviço que você quer, você encontra aqui. Fernando, bem-vindo ao programa Aqui Tem! E hoje nós temos dicas para os nossos telespectadores, tudo bem? Tudo bem, meu amigo Emerson, bom dia a você, bom dia a você de casa que nos assiste. Mais uma vez, é um prazer recebê-los aqui. Você de casa que nos assiste, chegamos no nosso verão amazônico, usamos muito o ar-condicionado do nosso carro e isso requer um cuidado. A dica que nós damos, venha fazer a revisão preventiva do seu ar-condicionado, faça a troca do filtro do ar-condicionado, o filtro interno do seu carro, isso é muito importante, é o ar que você respira dentro do carro, o ar que o seu filho respira. Então a dica do dia é essa, venha fazer a troca do filtro de ar-condicionado interno do seu carro, que isso é muito importante. Eu tenho certeza que você está me assistindo agora, você nunca trocou, tem gente que nunca trocou esse filtro. Isso mesmo, chegamos na parte interna do carro. Na parte interna, tem cliente que chega aqui e não sabia que tinha que trocar, quando a gente mostra o filtro vem assim, bem preto, de muita poeira, né, realmente é um acúmulo muito grande de poeira, e isso faz mal para qualquer sistema respiratório. Troca de óleo temos? Troca de óleo, Emerson. Temos aqui uma variedade de marcas, né, todos os modelos de carro, o óleo que você precisar, quilometragem do seu carro, carros a gasolina, carros a diesel, temos uma variedade de marca à escolha do cliente. E olha, eu vou te falar outra dica importante para você, é a suspensão e amortecedor do seu carro. E aqui temos. É isso mesmo, meu amigo, uma dica super importante, separamos um item muito importante, que é o amortecedor, tá? Uma dica hoje do dia, a parte do amortecedor, obrigatoriamente você precisa trocar o par, nunca troque apenas um lado, vai sobrecarregar o outro lado, então você vai ter problema, você perde garantia do item, então venha conosco que fazemos a melhor avaliação para você de toda a suspensão do seu carro. E não só fazendo avaliação, telespectador, você que está me assistindo agora, como também tirando todas as suas dúvidas e te dando conselhos também, conselhos esse que vai te trazer uma economia, eu estou falando de economia, principalmente nesse período que nós estamos vivendo e passando, é por isso que o Novo Horizonte Auto Center está aqui para facilitar a sua vida, e lhe ajudar, viu? Mas agora, eu bem na chave do carro, o carro não pega, qual a solução? É um problema, né, meu amigo? Mas se você está com problema, aonde você estiver, nós vamos. Se for bateria, trabalhamos com a melhor marca de bateria, bateria Eliar, tá? Se você estiver com algum problema, vamos onde você estiver e resgatamos você na sua casa. Olha, esse serviço, viu? O serviço diferenciado nesta cidade, você que está com problema, com dificuldade, você que está me assistindo agora e você deu na chave para sair pela manhã para comprar aquele café, o carro não pegou, então, meu amigo, é baterias. E bateria, você sabe, você encontra aqui no Novo Horizonte Auto Center. Forma de pagamento. Meu amigo, trabalhamos com forma de pagamento no cartão de crédito, parcelamos em até três vezes sem juros, cartão de débito, e o que é melhor? Em dinheiro. Aceitamos todas as melhores formas para atender você. E temos aqui uma equipe, meu amigo, uma equipe treinada, com credibilidade, com nome no mercado, para cuidar do seu carro. E eu tenho certeza absoluta que essa dica aí é super importante para você e também para o seu automóvel, para o seu bem maior, para o seu carro. Fernando, muito obrigado pela tua parceria aqui no nosso programa Aqui Tem e espero sempre estar dando essa dica aí para os nossos telespectadores. Muito obrigado mais uma vez. Estamos aqui de portas abertas, recebendo vocês a qualquer hora. Horário de funcionamento de 8 às 17 horas, de segunda a sexta, e no sabadão do seu descanso, até o meio-dia, estamos aqui lhe aguardando. Ou até uma da tarde, vai depender muito de você. Deixa o Guac Tem terminar para você fazer aquele serviço que você precisa para o seu carro. Estamos juntos! Auto Center! Novo Horizonte Auto Center. Essa é a dica! Mais uma dica para você, agora diretamente do Maná Delivery. Isso mesmo! O número está na tela, é o nosso número do WhatsApp e também o QR Code para você seguir a gente nas redes e também no Instagram, viu? Não perca essa oportunidade, não. É só aproximar o seu celular nesse QR Code que está aparecendo na sua tela para você seguir o Instagram aqui do Maná Delivery. Que hoje, sabadão, muitas delícias! É uma dica especial para você e toda a sua família. Hoje você pediu o seu lanche e também domingão e durante a semana. Igor, tudo bom? Bem-vindo ao programa Aqui Tem! E hoje temos delícias, não é? Tudo certo! Aqui hoje no Maná Delivery nós preparamos o nosso carro-chefe que é o Maná, o sanduíche da casa que ele acompanha calabresa e salsicha, ovos e a carne de hambúrguer. O queijo e presunto sem igual e temos também o Combo 3 que acompanha trechos e saladas e a poção de batata frita. E o nosso queridinho hoje que é o quê? O hambúrguer artesanal mais diferenciado com recheio de catupiry. Essas delícias que você está vendo na tela você também pode fazer o seu pedido. Olha esse número do WhatsApp aí que você está vendo guarda esse número para você hoje à noite para você pedir o seu lanche hoje à noite. A partir de que horas? A partir das 18 horas estamos atendendo toda Manaus Avenida Irão em frente ao pronto-socorro Santa Júlia a partir das 16 horas também estamos atendendo nas mesas. E também no domingo também funcionamos domingo aliás de segunda a segunda. De segunda a segunda de segunda a quinta de seis às meia-noite e de sexta sábado e domingo de seis horas da tarde até uma da manhã. Pronto! Essa é a dica do programa Aqui Tem! Olha essas delícias! Entregamos em toda Manaus então fique tranquilo é só chamar a gente no WhatsApp horário de funcionamento e forma de pagamento Todos os cartões dinheiro cartão de crédito débito ligou pediu chegou Manada Livre pronto para atender você Nosso WhatsApp Nosso WhatsApp é 9211-8657 o maior cardápio de Manaus É com a gente! É com a gente! Manada Livre é a dica para você deste sabadão e também do fim de semana gostou? Claro que gostou e está valendo uma barca deliciosa essa barca que você está vendo deu até água na boca viu? Que maravilha! Perfeito! Então pronto quer ganhar? Manda para a gente agora um WhatsApp e quem sabe não é você que está me vendo agora me assistindo quem sabe não é você que vai ganhar essa barca aqui do Maná Delivre Barca completa? Completa com refrigerante ainda batata frita e tudo Pronto! Então bora participar bora ganhar Dica do A que tem aqui do Maná Delivre Muitas ofertas e promoções na sua televisão aqui na TV Norte Amazonas com seu programa de vendas programa A que tem Intervalo comercial daqui a pouco eu volto com mais ofertas e promoções não sai daí não! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A ag ag assis Não sai daí não o que? Não sai daí não o que? La sua história A agurha Beata É isso aí Então vai A agurha A agurha Amém A agurha A agurha A agurha